Música Olá, está no ar a primeira edição do Boletim em tempo deste sábado. Olha, o sábado foi de grande movimentação nas principais saídas da cidade. Muita gente foi aproveitar o feriado e também a festa do cupuaçu em Presidente Figueiredo. Na ponte sobre o Rio Negro, Manacapuru era uma das cidades mais procuradas. Eu sou daqui da capital, mas minha família é de lá. Aqui é os três da cidade, né, mano? É, né? Tranquilo pra lá. Muita gente querendo sair da rotina e passar o feriado prolongado no interior e nos sítios ao longo da M070. Mas o batalhão de trânsito disse que o movimento este ano é menor em relação ao mesmo período do ano passado. Normalmente aqui é de 7 a 8 mil veículos. Mas como está tendo hoje a festa do cupuaçu e o pessoal está indo para Presidente Figueiredo, então aqui a média deve ser em torno de 900 a 1.200 veículos, mais ou menos isso. O movimento mais intenso deve ser mesmo na BR-174. A cidade mais procurada é a de Presidente Figueiredo, por causa da festa do cupuaçu. A estimativa da polícia militar é que mais de 80 mil veículos passem por aqui, com destino a terra das cachoeiras. A festa do cupuaçu vai até segunda, que também é feriado do dia do trabalho. Este comerciante foi com a família. Presidente Figueiredo, a festa do cupuaçu. É a primeira vez que a família vai passar lá? É a primeira vez, vamos todos orgulhosos aqui. O Lúcio também pegou a estrada rumo à terra das cachoeiras. Vamos tirar a atenção do dia a dia, passar o final de semana, curtir o feriado. Ele está atento também na segurança dele e da família. O carro foi todo revisado. Sim, claro, isso já foi feito com antecedência. Eu costumo sempre checar calibragem de pneus, iluminação, parte elétrica toda do veículo, para que não haja nenhum problema. Na rodoviária, não foi diferente. Muita gente garantiu a passagem para Figueiredo. Vamos curtir essa festa aí, que vai ser só o top, eu e minha irmã. E a tendência é curtir, né? Cachoeira, tudo. E muita gente vai bombar, vai ser top. Por causa do número grande de pessoas que deixam a cidade, a Açã intensificou as fiscalizações. A Açã cobra ônibus com passageiros sentados, com síndia de segurança, itens de segurança dos ônibus como pneu, iluminação, tanto nos ônibus como veículos de fretamento e táxi da via interestadual do interior. O Corpo de Bombeiros recebeu, nesta sexta-feira, seis ocorrências de resgate a animais silvestres em Manaus. Na raiz, Zona Sul, uma cobra de boia de aproximadamente 3 metros foi retirada de dentro de um carro. O animal recebeu tranquilizantes e foi levado ao Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, no Parque Sumauma, na Zona Norte da capital. A gente fala de música porque logo mais tem a primeira edição do Agora é Festa de 2017, lá na Avenida Itaúbas. Mais informações com a repórter Mariana Rocha. É isso mesmo, Marcela Rosa. Hoje é dia de festa, de Agora é Festa, aqui na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Sertanejo e forró são os ritmos que vão animar o público nessa noite. Quem está comigo aqui, Daniel Lobinho, da Rádio Nativa. Tudo pronto para hoje? Exatamente, tudo pronto. Toda a estrutura da TV em Tempo já está a postos aqui para fazer mais um Super Agora é Festa. Quem ganha é você. Você que mora aqui nas Jorge Teixeira, nas Adjacenses aqui em São José, está convidado para uma das maiores festas de hoje aqui na Avenida Itaúba. Então, o convite está feito, todo mundo por aqui, toda a estrutura já está pronta, fazendo aqui os últimos ajustes, para que você venha e desfrute de um evento muito bacana para toda a família, não é só para os grandinhos não, para as pessoas pequenininhas. Então, gente, toda a família fica aqui e faz a grande festa com a gente. Sertanejo e forró? Sertanejo, forró, vai ter DJ, vai ter prêmios, muita coisa legal vai acontecer por aqui a partir das seis da tarde. Que bacana, muito obrigada, Thayu Daniel Lobinho, Marcela Rosa, a partir das seis da tarde até às onze horas da noite, todos os repórteres da TV em Tempo, os apresentadores, a equipe da TV em Tempo, eu vou estar aqui com certeza e você também, não é Marcela? Volto com você no estúdio. Essa primeira edição do Boletim em Tempo deste sábado termina aqui. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Até lá. Tchau. Tchau.